Oi gente, voltando com mais uma história aqui pro canal. E hoje nós iremos começar a assistir juntos a história de André Luísa, lá da novela Balacobaco, que foi exibida no ano de 2012. Espero muito que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as histórias que eu trago aqui. Um grande beijo e vamos pro vídeo. Ah, brigadinha, estáis a me fazer um imenso, por favor. Então, mãe, o sotaque esquisito é esse no telefone, eu posso saber? Porque eu descobri onde o João Paulo está hospedado. Meu Deus do céu, socorro! Então, vamos almoçar com a mamãe? Mamãe, eu não estou com fome, tá? Mesmo que eu tivesse, eu já teria perdido. O João Paulo... Mas o João Paulo, mãe, o João Paulo não quer saber de mim, eu também não quero saber dele, você não entendeu isso ainda? Se eu digo pra você que você tem que ter uma meta decente de vida, é porque eu sou sua mãe e eu sei o que eu estou fazendo. Quero ser artista plástica. Você presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não vou me envolver com ninguém por dinheiro, entendeu? O quê? Eu não sou que nem você. Quer dizer que finalmente a sua namorada inaugurou a clínica ortopédica, André? Que beleza, hein? Que beleza. Mas não é clínica ortopédica. A Mirela é arquiteta. Você fez muito bem em namorar uma moça com diploma. Se você não tivesse largado a faculdade de administração pra virar fotógrafo... Deixa o André, Aragão, diploma pra quê? Eu, por exemplo, vou ser artista plástico, não preciso de diploma pra nada. E esses dois, eles estão muito bons, né? E de um lado temos a Marlene, querendo a todo custo que a Luísa se case com um milionário, com um herdeiro de alguma coisa. E do outro lado, o Aragão insistindo para que o André tenha um diploma, uma faculdade, não sei o quê. Só que o Aragão, ao contrário da Marlene, ele é mais tranquilo, mais de boa. Se você tivesse se interessado pelos meus negócios, meu filho, eu não precisaria ter vendido supermercados. Eu não nasci pra esse tipo de negócio. E deixe ao menos ajudar você, meu filho. Fica aí dividindo o apartamento. O Jaime é meu amigo, ele é um cara legal. Pois eu não vou com a cara desse rapaz. Não é um que não para de falar da namorada modelo? Você quer parar de se meter antes de não ser chamada? Quem tá se metendo aqui é você, menina. Não comece! Não comece! Cáspide! Não seja assim, então, intransigente. Intransigente, Aragão. Isso é refrigerante? Para com isso que isso dá celulite, velho. Eu não tenho tendência a celulite, não. Você já se viu de costas na praia, menina? O que é isso? Você está parecendo uma jaca. Mãe, eu não quero brigar com você hoje. Isso, parabéns. Nada de briga. Ele fala tanto dessa menina que eu já misturei, foi tudo, já não sei mais quem é essa menina. É gringa, é? Não, ela é brasileira. Ela é bonita? Ela é linda, inteligente, educada, carinhosa. Parece que a tua mulher é perfeita. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu queria conhecer a Catarina pessoalmente. Dá pra anotar, até porque do jeito que você fala dela, parece até que você está apaixonado. Apaixonado pela mulher que você nunca nem viu. E pela risadinha parece que está apaixonado mesmo, né? Detalhe que ele nunca viu essa mulher, ele namora e essa garota é namorada do melhor amigo dele, de um dos melhores amigos. Então, não, né André? Você acredita que aquele apresentador foi flagrado? Está prestando atenção no que eu estou falando? Mãe, eu não estou nem um pouco interessada, eu estou aqui lendo meu livro. O que que foi? Minha filha está chateadinha, tá? Pelo amor de Deus, mãe. Isso chega perto de mim pra reclamar, pra implicar, pra me empurrar pra cima de português. Isso cansa. Se você quisesse o meu bem, você respeitava o meu jeito, você respeitava o que eu quero. Eu não respeito, Luísa. Você só pode estar brincando, né? Nossa, a mãe toda de preto, parece até que vai no enterro. E vou? Quem morreu? Não sei, não conheço. Você que eu li no jornal, minha filha, o presunto é um baita de um milionário. Quero que você vire esposa de milionário. O rio corre pro mar, minha filha. Mas não está acreditando nisso. Mas pode acreditar, porque agora estou de olho no obituário. Não tem vergonha de falar essas coisas, não? Eu não. Você ainda vai me agradecer por isso. Ah, vai. Oi, mãe. Oh, gente, minha filha. Mas por que você está falando assim, mãe? Está maluca? Minha filha, sabe o que eu descobri? Que o defunto era baiano, não é? O Arnaldo. O que você tem a ver com isso, mãe? Vai ficar falando que você está aqui baiano agora? Luísa, estou super entormada aqui com os amigos do Arnaldo. Por que você está fazendo isso, mãe? Como, pra quê? Pra ganhar a confiança do povo. Vem logo pra cá, Luísa, vem. Tá, mãe, espera que eu vou ver aqui. Já te ligo. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Bom, gente, esse garoto, ele se chama Lucas. E desde o início da novela, a Luísa incutiu com ele. Foi, sim, amor à primeira vista. Só que, na época, ele namorava, era noivo. E, então, existia zero possibilidade de um possível relacionamento com ela. Nessa fase aqui, ele já havia terminado, estava solteiro. A Luísa começou a investir. E, posteriormente, eles começaram, sim, a namorar. Nossa, muito bom. E eu tô até estranhando esse bom motor. Não é porque é aniversário da mamãe, hein? Porque eu tava com o Lucas hoje mais cedo e eu vou estar com o Lucas hoje mais tarde também. Ai, que graça, meu amor. É, e tem mais. Eu tô apaixonada. Apaixonada? É, mãe, eu tô apaixonada. Não é incrível? Só espero que esse Lucas não seja mais um perrapado daqueles seus amigos. Ai, mãe, se liga. O Lucas foi aquele cara que a gente controla o enterro por coincidência. Também tava lá na Floresta da Tijuca, junto com o português. Então pede pro Lucas trazer o João Paulo com ele pra festa, vai? Pede. Português partidão. Mas tava bom demais pra ser verdade, né? Por que que você sempre tem que estragar tudo? A Marlene também, ela não dá uma dentro, né, gente? Vamos combinar. A Luísa ali desabafando com ela, dizendo que está apaixonada. E ela já trocando o assunto, falando do milionário, não sei o quê. Se ela quer credibilidade com a filha, tem que dar credibilidade também, né? Tem que saber ouvir, tem que saber o que falar. Eu concordo. Que que é isso, mãe? Você tá passando bem? Vem cá, vem comigo. Vem aprender os exercícios fantásticos que a Violeta me passou. Oi? Sabe que eu não vou fazer isso? Sabe que eu não acredito nessas coisas? Ah, não acredita não? Não. Quer ver você acreditar rapidinho? Hum. Se você deixar de ser cabeça dura, sentar aqui com a mamãe. Te dou aquelas tintas caríssimas que você me pediu. As minhas tintas, é? É. Só tem nós duas aqui, vem. Hum? Eu popó, eu que quer, eu concordo. Ai, que felicidade, minha filha, que você tá fazendo. É isso mesmo, meu amor. Escuta a sua mãe. Vai por mim que você vai bem. Eu só fiz isso aqui porque você disse que ia me dar minhas tintas. Olha lá, hein? Ah, claro, minha filha. Marlene promete, Marlene cumpre. Vamos passar pro próximo exercício. Levanta, vem. Esse aqui é pra realização dos desejos. Tem que balançar os braços juntos, fazer o exercício falando junto com os movimentos. Eu peço para me casar com o Lucas. Tá maluca, menina? Como é que você tem coragem de pedir um negócio desses? Eu aqui te pergunto como é que você tem coragem de se meter na minha vida desse jeito. Eu amo o Lucas. Não sei quando é que eu vou me casar com ele, mas eu vou me casar com ele um dia. Ah, mas eu já sei. É você que vai sustentar malandro, é isso mesmo? O que o Lucas faz da vida, Luísa? Lucas é formado em filosofia, tá? Esse infeliz vai morrer de fome, é isso mesmo? Por que você tá falando assim da pessoa que eu gosto? Pra que isso? Pra que isso o quê? Tá pegando fogo no prédio? Tá, tá pegando fogo sim. Olha aqui, Luísa. Eu volto aqui que a história não acabou. Bom, a Luísa aqui, ela já namorava o Lucas, porém a Marlene não aprova o relacionamento. Primeiro que ele não é herdeiro de nada, segundo que ele é um garoto bastante problemático também. Então pra Marlene é o fim, né? Já não basta ser pobre. Problemático ainda. Eu tô tão animada, amanhã é a minha primeira aula de alta ajuda. Eu até não falo em outra coisa. Tem gente que deveria ir e não quer, sabe? Minha mãe quer que eu faça esse curto, só que eu já falei pra ela que eu não vou nem morta. Que tal um joguinho supimpa logo mais, hein? Olha, eu não posso porque eu combinei com a Adriana de tomar um chope com ela lá na Lagoa. Eu também combinei com a Mirela e com uma amiga dela de a gente tomar um chope no Barra Lagoa. Deve ser eu mesmo, inaugurou agora, a Adriana tá louca pra ir lá. Tchau, gente, boa partida de dominó, tá? Oi, Luísa. Tudo bem? Você é minha irmã, puxa. Essa menina é filha da mulher do seu pai, não é isso? Isso, a Luísa tem esse jeito sério, mas ela é uma mãe de pessoa. Oi, tudo bem? Valeu pelo convite. Imagina, com vontade. Faz entrevista maneira. É? E quem foi a pessoa que você mais gostou de entrevistar? Minha namorada, a Catarina. Ai, que bom. E o que ela faz, hein? Modelo, Mauro, linda, uma gata. André, menos. Deve ser uma coisa. Eu vi o André falar dela várias vezes. Ah, já? Nossa, isso porque ele nem conhece ainda, né? Ela é a mulher mais linda do mundo. É, esse lance aí do André com essa tal de Catarina. Tá ficando uma coisa estranha, né? Tá se criando uma fantasia, uma espécie de obsessão por uma mulher que ele nunca nem viu. Em outras cenas que não foram colocadas aqui, que não faz parte da história, ele sempre está falando dessa Catarina, gente. E a forma com que ele fala faz com que ele pareça íntimo dela, né? Amigaço. Eu não entendi por que eu fui chamado aqui pra essa reunião de última hora. Ai, que bom, meu amor, que você chegou. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. É que eu estou grávida. O quê? Olha como você vai ser papai, meu amor. O que é? Ai, que bom que você apareceu, minha filha. Bem que você poderia ficar responsável de pintar o quarto do seu irmãozinho. O que é isso? Você é maluca? Eu gosto de abordar a densidade humana, a dor. Posso saber o que é que custa, Luísa? Custa que eu não sei, mãe. Não tem nada a ver comigo, só isso. Isso é uma afronta! Aragão tá vendo o André, que é um bom irmão. Ele já se comprometeu a fazer um álbum do Gangãozinho, filho. Disse que vai fazer muitas fotos, que vai colaborar com tudo. Tá muito feliz de ter um irmão. O relacionamento dessas duas é assim, gente. Foi assim a novela inteira. Foram raras, às vezes, que essas duas trocavam falas sem farpas, sem brigas. E o pobre do Aragão sempre ali do lado, tentando apartar a situação. Oi! Oi! Oi, mãe! Gagão, o neném tá com desígio. Eu vou fazer tudo pra você, minha caixinha de joias. Adoro, Gagão. Não fica assim, tá? Não é por mal. E você quer que eu fique com, Luísa? Você me recebe com quatro pedras na mão, sempre a mesma coisa, Luísa. Isso cansa. Tá bom, mãe, desculpa. Então vamos combinar uma coisa? Eu pinto o quarto do meu irmãozinho. Vai, claro que pode, minha filha. Me dá um abraço, meu bebê. Mamãe te ama tanto, minha filha. Eu também, mãe. Eu também te amo, tá? Você vai ser sempre meu bebê, tá? Só não pode ficar com ciúmes do Gagão, filho, tá bom? Tá, mãe, claro. Pode deixar. E com relação a gente? A gente o quê? Tu tapando algum buraco ou você ainda tem algum sentimento por mim? Você tá diferente. Tem vontade de casar comigo? Tá onde? Aonde? Você ainda quer casar comigo? Não. Não. Pensando na vida? Na Mirella. A gente terminou. De vez? Acho que sim. E você e a Adriana, conseguiram conversar? Fui atrás dela a noite inteira, não achei, cara. Acabei desistindo. Eu acho que a gente não tá dando sorte no amor. Mas vai melhorar. Tomara. Bom, gente, o André e a Mirella, eles terminaram sim de forma definitiva. A Mirella, ela acabou se apaixonando por um outro homem e no término, na conversa deles, ela acabou jogando na cara do André também esse lance da Catarina, que era Catarina pra cá, Catarina pra lá e começou realmente a ficar uma coisa muito suportável pra ela. Por fim terminaram e agora é isso. Vida que segue. Até o símbolo. Você disse que ia no curso da Violeta comigo. Eu prometi, eu já fui, pra nunca mais voltar, tá bom? Esquece que eu não vou. Ué, vocês vieram juntos? Encontrei o André lá embaixo. André. Como é que você tá, pai? Maravilhoso. Uma alegria só. Vamos tomar um negócio. Vai ganhar, irmãozinho, hein, moleque? Sgangão segundo. Eu mereço isso. Ô, Lucas, convence a Luiza a ir no curso da Violeta comigo. Por que que você não quer ir no curso comigo, hein, meu amor? O dia tá lindo, hein? Vamos dar uma gostinha. Tá, tá bom. Me convenceu. Ó, Lucas, tô simpatizando mais com você, viu? Oi, pai. Claro, a gente combinou, eu lembro. Eu acho ótimo. Tá, combinado então. É já. Meu pai vim aqui em casa hoje, Catarina. Ótimo, vou adorar conhecer. E aproveitar a senhorita Catarina e pedir minha mão em casamento pra ele. Olha que eu peço beijo. Duvido. Tenho certeza que você seria um ótimo marido. Bonito. Cheiroso. Gostoso. Pena que eu não te amo. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor. A Catarina, ela namorava um dos amigos do André, né, o Jaime. Porém, esse Jaime, ele acabou sendo atropelado e veio a óbito. Quando a Catarina veio de Nova York para o Brasil, ela não tinha onde ficar. Então, propuseram a ela de ficar aí no apartamento do André, onde ele mora com o outro amigo dele. E assim foi feito. O tempo foi se passando. Como desesperado, né, o André, ele acabou se apaixonando, se encantando pela Catarina. E, desde então, vem tentando algo com ela. A Catarina, ela é uma mulher muito charmosa, muito sedutora. Então, ela joga migalhas e, no final, diz que não quer nada. E isso tem deixado o André, assim, louco, gente. Fulo da cara, porque ele está muito apaixonado. Pode entrar, dona Marmélia. Olá, doutor. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Infelizmente, dona Marmélia, eu não tenho uma boa notícia para dar para a senhora. Eu estava querendo mesmo fugir daquela casa. Que tal uma confusão danada por causa do chá de bebê. Para quando quer o bebê? Para quando? É. É, para... É, não. Eu vou fazer o cálculo. Não, pai, não precisa. Isso é um detalhe. Quando chegar, chegou. E essa moça bonita aí? A gente ficou falando de bebê, eu esqueci de apresentar. Essa é a Catarina, pai. A Catarina é ex-namorada do Jaime. Você é a moça pela qual o Arthur está apaixonado. Ele só fala em você. A Catarina, ela tem um caso com esse Arthur. E esse Arthur é o pai do Lucas, que é namorado da Luísa. Resumindo, a Catarina está com esse cara para dar o golpe. Para tentar arrancar todo o dinheiro dele. Acredito, agora até eu fiquei preocupada. A minha mãe, ela não se afasa para nada. Será que aconteceu alguma coisa? Mãe? O que aconteceu? Foi alguma coisa com o bebê? Meu Deus, é isso? Eu não tenho bebê. Como assim, mãe? Minha gravidez era psicológica, filha. Melhor dar um suquinho para ela, um calmante, será? Gente, eu não quero suquinho, não quero calmante, eu não quero nada. Eu só quero o meu bebê de volta, Josefinha, né? Cadê o Gangão? Cadê o Gangão, Josefinha? Eu já estava preparando tudo, Aragão, estava tudo certo. Eu não sei como é que isso foi acontecer. Josefinha, não é culpa sua, essas coisas acontecem. Eu não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Outras oportunidades virão. E mesmo que nós não tenhamos mais um filho, eu sou muito feliz com essa família linda que a gente tem. E principalmente você, meu amor. Vocês lembram que a Marlene, ela faz um curso de autoajuda com uma mulher chamada Violeta, né? E nesse curso foi ensinado para a Marlene um mantra de fertilidade. Então, na cabeça da Marlene, esse mantra havia dado certo e ela estava grávida sim, ela tinha total convicção. Porém, ela não havia feito nenhum exame, nem nada. E quando ela foi de fato ao médico para ver como estava o andamento da gravidez, descobriu que foi uma gravidez psicológica, né? Não havia criança. Você vai ter que pedir desculpas para a Violeta. Eu odeio a Violeta. Quais foram os motivos que te levaram a odiar a Violeta? Ô, Lucas, a Violeta é uma mulher mentirosa, uma charlatã que fica dando em cima de você. Quando que eu vou te provar que... Você está acontecendo aqui, meninos? A gente está só conversando, Aragão. Não. Não, é mentira. A gente estava brigando. Porque a Luiza ofendeu a Violeta, tá? Não é a professora de autoajuda da Marlene? Essa mesmo. A Violeta é uma moça bonita e tal. Se eu fosse solteiro, até poderia rolar alguma coisa, mas eu sou completamente comprometido com você. Você está ouvindo o que você falou? Você acabou de falar que você tem atração por ela. Você não está entendendo nada. Você não escutou nada do que eu falei. Eu entendi bem demais. É esse o problema. Olha aqui, chega. Chega. Eu acho melhor a gente terminar. Como é que é? Você está terminando comigo? Eu não consigo viver assim, cercado de desconfiança. Eu não acredito que você está falando isso. Não, Luiza. Não fica assim, não. Você está falando isso para mim? Para você ir correndo para os braços da Violeta, não é isso? Não, Luiza. É porque eu prefiro ficar solteiro por um tempo, tá? A Luiza nos últimos meses começou a ter muitos ciúmes mesmo dessa Violeta. E eu não me recordo muito bem porque eu não acompanhava o relacionamento dela com o Lucas. Não sei se ele deu motivos. Não sei o porquê se deu início a esses ciúmes. Só sei que começou a ficar uma coisa muito desgastante para o relacionamento. E o Lucas é esse ponto, gente. Também começou a se apaixonar por quem? Pela Catarina. Não sei, gente. Não sei o que essa mulher tem que todo mundo se apaixona por ela. Ah, lembrei de uma coisa, gente. O Lucas, ele não se apaixonou de imediato pela Catarina. Ele queria se vingar do pai dele que teve um caso com a ex-noiva dele, né? No caso do Lucas. Ex-noiva do Lucas. Lembrando que a Catarina tem um caso com o pai dele, né? Com o Arthur. Tão natural quanto a luz do dia. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia. Eu adorei a sua surpresa, sabia? Mas como é que você... A Celina me deu seu endereço. Ah, tá. Eu vim até aqui pra dar meus presos, mas pelo seu irmão. A gente nem sabe se ele tá morto. Na verdade, ele pode estar desaparecido. Mas olha, por mim, ele podia ter morrido. Por favor. Nossa. Aquele dia lá em casa, na noite do poker, vocês ficaram implicando um com o outro. Mas eu não imaginava que vocês se odiassem tanto. Pra que tanto fingimento? Por você. Minha vontade era de te conhecer melhor. Me seguiu até um supermercado. Não, eu derrupei todas as latinhas, né? De tão nervoso que eu fiquei. Você é bem determinado, hein, garoto? Eu tô determinado a fazer uma coisa. Não é possível. Luísa? Lucas, eu preciso falar com você. Não, não. Agora não dá, não. Por que não? Eu tô com a consciência pesada achando que você tava sofrendo. Luísa, o que que é isso? Não tem nada a ver o que você tá falando. Você tá delirando, garota. Garota, você fica na sua. Tô te avisando. Ô, Luísa, você não fala assim com ela, tá? Eu tô te pedindo. Tô afim da Catarina, tá? Não é você que vai me pedir. Então é isso. É isso. Tudo que a gente passou acabou. Por favor, vai embora da minha casa. Fiquei até com pena dela. Essa menina gosta muito de você. Foi melhor assim. Também fiquei com dó, gente. Muita dó. A Luísa, como eu falei, né? A Luísa, desde o início da novela, nos primeiros capítulos mesmo, se encantou pelo Lucas e insistiu, lutou muito pra conseguir namorar com ele. Eu não curtia muito o namoro dos dois. Acho eles muito sem química, nada a ver. E não fiquei triste com esse término, não. Fiquei com dó, mas não fiquei triste. Desculpa, eu tô vindo sem avisá-lo nisso aqui. A Adriana viajou, eu precisava falar com alguém. Senta aqui. Vem cá, fica aqui. Costa aqui. Me conta o que aconteceu, vai. Você é na casa dele, pra pedir desculpas, pra pedir mais mais. Essa garota aí que divide apartamento com você não tem nada a ver com ele. Andressa, não tem noção do que me aconteceu hoje. Eu fui até casa. A gente tá com visita, Catarina. Até aqui, garota! Eu e o Lucas, a gente não tem nada. A gente tava só conversando. Você espera que vai ter volta da sua periguete, ladra de namorado. Que isso, Luísa? Hein? Chata pra caramba essa sua irmãzinha, hein? Eu tava assim, ó... Aqui, e você? Eu e o Lucas, a gente não tem nada. Eu fui pra tirar dinheiro do Lucas. Que nem eu fiz na noite do Poki. Mas ele disse com todas as letras que tava afim de mim. O que que eu posso fazer? Por favor, é sério. Vai fazer a Luísa sofrer ainda mais. Por favor. Por favor, não vem com essa cobrança, não, tá? Se eu quiser ficar, eu vou ficar. No final de tudo, a Catarina acaba se apaixonando de verdade pelo Lucas. Desiste dos seus golpes. Conta toda a verdade pra ele, né? E no final da novela, eles acabam ficando juntos. E o meu coração bate por você. Sem você faltam lá, não consigo viver. Com você tudo é lindo, é maravilhoso, me sinto feliz. Ô, André! Claro que você pode vir jantar com a gente, meu filho. Tá, outro pra você. Até já. Treve em jantar aqui com a gente. Provisar a Josefina. Gangão, por que que você não chama o filho do dono do sacolão quebra-geral? É, Gangão, pode ser que ele seja um bom partido pra Luísa. Não, Marlene, não. Vamos conversar um outro dia sobre o tal partido aí pra vossa Luísa. Porque tem que ser um partido decente. Ai, gente, que felicidade, viu? Quanto tempo que a família não se reúne assim e dá boas gargalhadas. Eu também tava com saudade disso. É que todo mundo com problema, né? Eu confesso que até eu fiquei muito triste com esse sumiço da Dolores. Eu quase morri por causa do Lucas, né? Eu também fiquei péssimo por causa da Catarina. Catarina seduziu, brincou demais com o André e no final acabou não acontecendo nada, gente. Não rolou nada. Se eu não estiver enganada, rolou só uns beijinhos pro azar do André. Vamos dormir, Dolores? Vamos dormir com a mamãe e o papai, Dolores, hein? Vamos, Dolores! Boa noite, André! Boa noite, tchau. Tchau, tchau, pai. Que bom que a Dolores voltou pra casa. E o Lucas, sabe dele? Sabe se ele tava com a Catarina? Você que tá perguntando, eu não sei. Mas hoje eles estavam juntos, sim. Hoje? Então a gente tomar uma boa dose de uísque pra espantar o Baixa de Trava, hein? A fossa. Ficou ótimo. Então, amor. Onde é que tá, cê sabe? Não vai esperar isso fácil. Você é uma menina linda. Você é linda. Chora? Ah, você é uma coisa. Você é um gato. Olha o seu corpo. Olha isso. Olha pra você. Olha esse rosto. Tô fazendo de tudo pra te mostrar. Ah, você vai ver. Luísa. André. Você é perfeita. Você também. Você também. Você é minha mãe. Vou ocupar família. Vou ocupar família também. Ela é melhor em mulher. Calma aí, calma aí. Vou abrir a porta pra você, tá? Tchau. Lucas, Catarina não estavam com nada, né gente? De química mesmo. É isso aqui. Um casal totalmente inesperado e improvável de acontecer aos olhos de outras pessoas, né? Mas que deram e vão dar super certo. Ai, gente. Eles são muito lindos juntos. O que era essa, filha? Sonhou com algum príncipe encantado, foi? Não, mãe. Foi isso aí que o Aragão falou mesmo, tá? Eu tive um sonho. Que sonho maravilhoso. Como é que foi esse sonho? Nada, mãe. Esquece, tá? Esquece que esse sonho aí, ele foi... Foi meio proibido. Fiquei com uma menina ontem. Um lance esquisito aí. Esquisito por quê? Não foi assim? Não foi bom? Foi bom até demais. É que a gente se conhece há muito tempo. Tipo irmãos. André, você pegou a Luísa? Foi. São quase irmãos, André. E o que vocês fizeram é quase um incesto. Que novo. É extraíssimo também isso aí, André. Eu não tenho laço de sangue com a Luísa, não. É bem melhor do que ficar com pai e filho, por exemplo. Ah, meu Deus. Agora vai esquentar o negócio. Olha só, André. Não começa a encher meu saco, não. Porque hoje eu não tô boa. André. E aí? Matou o Matuza de amor? O que é que o Lucas vai achar quando ele descobrir que você tirou toda a herança dele? Não vai se encher o meu saco, senão vai procurar tua irmãzinha, né? Peraí, peraí, Catarina, que eu tenho uma coisa pra te pedir. Esse meu lance com a Luísa, não comenta nada com ninguém, tá? Pode chegar no ouvido da Marlene e ela não vai gostar nada de saber. Por que ela não gostaria, gente? O André, até onde eu sei, ele é herdeiro de uma rede de supermercados, né? Então, tá dentro dos requisitos. Ó, finalmente dormiram. Carinha é essa, minha filha. Desde que teve o sonho com tal príncipe, que ela tá assim. Menos mal, Luísa. Fico feliz assim. Você não fica sofrendo quando tem meu namoro com o Lucas, né? Fica tranquila, tá? Que eu tô bem melhor. Bem melhor assim. Eu tô. Eu posso mentir pra qualquer pessoa no mundo, menos pra pessoa que eu tô amando. Você tá querendo me dizer que você tá amando o Lucas? Você tem razão. Acontece, porque eu não tiro a Luísa da minha cabeça. Ficou com a menina o quê? Uma vez? Vai dizer o quê? Que tá apaixonadinho por ela? Por que não? Acontece. É o André. Que bom que você veio, rapaz. Deixa eu guardar minha jóia no cofre. Vou anotar a senha do cofre e passar pra vocês dois. Vai que acontece alguma coisa com a gente, né, Aragão? Prestem atenção, hein, gente? Guarda isso direito. Vai que os dois perdem o contato. Vai ser difícil perder o contato com a Luísa. Eu também acho. Nós somos ótimos irmãos postiços, pai. Não é, Maninha? Ótimos. Ai. Só reparei numa coisa, gente, na cara do seu Aragão. Acho que na cabeça dele se passou suposições a respeito desses dois. Algo de errado não está certo. Ô, meninos, a gente vai dormir, tá? Comporta-se. Os meninos já são grandinhos pra fazer bagunça, né? Eu quis dizer. Boa noite, gente. Não sei o que dizer nada, velho. Boa noite. Boa noite. Olha, André, aquilo que rolou aquele dia... Foi pouco. Hã? Olha pra gente. A gente tem mal química. Vai dizer que não? Pra beijar sua boca... Você tá preocupada com tua mãe? Eu já implicava com o Lucas. Imagina com você. Olha só, André, eu acho melhor você ir embora. Boa noite. Boa noite. Eu, particularmente, não acho esquisito esse lance dos dois, não, gente. Eles não são irmãos de sangue. Não são nem meio irmãos. Não foram criados juntos. Se conheceram depois de adultos. Não moram nem na mesma casa. Não sei. Não sou estranho pra mim. Sou estranho pra vocês. Você não acha que a Luiza tá diferente, André? Diferente como? Brilho? Diferente no olhar? É. Gente, vamos mudar de assunto, tá? Eu tô cheio de trabalho pra fazer e ainda preciso arrumar alguém pra posar pra mim. Eu? A gente pode fazer lá no meu apartamento. André, não sei. Se a Catarina chegar... Não, não vai. Ela vai passar o dia fora. Que bom que você tá. Aí eu quero te mostrar o selo da Revolução Bolchevique. Vamos lá. É. É ele, né? Vocês não tão conseguindo disfarçar a Luiza. Obrigada. A Catarina não vai chegar mesmo, né? Ela foi pra um desfile. Vai passar o dia inteiro fora. A gente tem um apartamento só pra gente. Nunca vi um modelo tão disponível na minha vida inteira. Pra você eu tô muito mais que disponível. Eu vim aqui pra trabalhar. Eu sou uma artista. Se a gente for ficar nessa, é melhor não começar. Tá bom? Quer escolher o lugar? Não sei. Senta aí, deixa eu ver. Tá bom. Tá bom, realmente tá boa. Fica aí, tá? André, que que é isso? Que que você tá fazendo? Não é assim que vocês desenham? Com os modelos nus? Gente, eu juro pra vocês que eu achei que era assim também. Sem maldade nenhuma. A Luiza podia ter explicado melhor, né? Eu não sei se é teu estilo, mas eu tô te achando um pouco trêmula. André, fica quietinho, tá? Que que cê tá achando? Do quê? De mim. Cê tá gostando do que vê? Tô gostando até demais. É tudo seu. É só você querer. Quero que cê fique bem quietinho. Se você começar de besteira, eu vou ter que pegar as minhas coisas e ir embora. Tá bom? Desculpa. Tá cansado? Ah. Nem vi o tempo passar. Tô quase terminando, tá? Que pena. Tava adorando te observar. Qual é a parte do meu corpo que cê tá desenhando agora? O que é isso, André? Por que que cê quer saber? Porque é excitante. André, não fala assim. Senão eu vou acabar não resistindo. André, volta. Tá? Volta pro seu lugar. Sério. É você que eu quero. Coração tá aberto. É só você falar. E o meu coração parte por você. E desde aquele beijo era isso que eles estavam querendo de verdade, né gente? Rolou uma química, uma atração, um desejo muito forte entre eles. Ai, André. Tô acreditando que a gente fez isso. A gente fez? E foi incrível. Como é que eu não te vi antes? André, a gente era irmão até, sei lá, até agora, né? Você não gostou? Se tem uma coisa que não foi, foi ruim. É muito bom. É maravilhoso. Não pode ser aquela vaca... A Catarina não é, ela tem chave. Luísa. Vocês tão juntos, é? A gente tava na cama até agora. O quê? Você é esse cara? Olha só, Lucas. Para de me encher o saco. A vida segue. E alguma coisa me diz que você não veio estar aqui por minha causa. Eu não imaginei que você fosse esquecer de mim assim, ó. Tão rápido. Pois é, só que você facilitou muito a minha vida agindo do jeito que você agiu comigo. Eu agi mal com você? Com a Catarina? Eu tô fazendo besteira em cima de besteira. Pra não dizer outra coisa, né? Por que que você não some, hein? Vaza! Você quer que eu vá embora, é isso? Não ficou óbvio, não? Não. Tô de cara com essa banca do Lucas. Como se a Luísa devesse explicações a ele. Na primeira oportunidade ele foi lá e ficou com a Catarina, então... Se manca, né, amada? Não ficou claro, não? Vamos! Vaza! Você tá bem? Vou ficar, né? Porque é difícil ter que encarar ele assim, mas também uma hora ia ter que acontecer. Obrigada. Fica aqui. Eu cuido de você. Obrigada mesmo, tá? Mas eu prefiro ir pra casa. Tá meio... Tá meio mal. Eu não pensei que esse cara mexesse tanto com você ainda. É, mas é que é muito recente também, né? Fica chateado não, tá? Só quero ir pra casa mesmo. Vem, te levo na porta. Tchau. Tchau. Ô, Luísa. Ô, minha querida. Que carinha é essa, hein? Fala pra mim. Tô completamente apaixonada por um cara aí. Mas isso é ótimo! Tem minha mãe, né, Aragão? Minha mãe não vai gostar dele. Será que eu enfrento minha mãe? Oi, Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Tá bem mesmo, mãe? Tá bem. Porra aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O importante é que não aconteceu nada de ruim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E depois de tudo que rolou com os dois lá na casa do André, o clima agora fica um pouco estranho mesmo, né? O que vai acontecer com os dois daqui pra frente é incerto. Meu Deus. Meu Deus. Tão jovem. Como é que você tá, meu filho? Tô péssimo. Desculpa, gente. Desculpa, pai. André. Eu sei que ele era seu amigo. A meus pêsames. Obrigado, José. Eu não esperava por isso. Tá sendo muito. Tá sendo muito difícil pra mim. André, não fica assim. Tenta não se entregar tanto, pelo menos. Tá pesado pra mim, Luísa. Podia ser eu. Sei lá. Deve ser muito difícil mesmo. Eu tô aqui pra te ajudar a segurar essa barra, tá? Obrigado. E agora como é que vai ser voltar pra casa? Não sei. Ainda tem a Catarina. O que que tem a Catarina? Tem que ficar ao lado dela. Eu tenho que... Eu tenho que dar apoio pra ela. No que eu puder te ajudar pra... Tentar fazer você se sentir melhor. Eu tô aqui, tá? Luísa. André. Jesus. Por algum motivo, todos os amigos do André nessa novela acabam morrendo de forma trágica. Primeiro foi o Jaime, o ex-namorado da Catarina, né? Que acabou sendo atropelado. E agora o Danilo, que foi assassinado. O Danilo, em específico, foi porque ele começou a escrever um livro muito polêmico sobre o Noberto, que era o vilão da novela. E ele faleceu justamente no dia do lançamento desse tal livro. Você vai me deixar sozinha nesse apartamento? A morte do Danilo mexeu muito comigo. Eu sei, mas se você tá sofrendo, imagina eu. Por isso mesmo. Os dois eram apaixonados por você, Catarina. André, mais um motivo pra você ficar do meu lado, André. Faz comigo, eu só tenho você, André. Eu não vou conseguir viver nesse apartamento mais. Me desculpa, cara, mas... Mas é isso. Fica mais um pouco, André. Eu não consigo. Vou pedir pra ficar na casa do meu pai por um tempo. Vai ser bom, sabe? Ficar perto da família. Mas fica bem. Tá. É muito bom que você veio. Eu sinto muito, muito, muito... Por você ter perdido esse amigo. Obrigado. Mas estava sendo impossível ficar naquele apartamento. Foi muito bom você ter vindo aqui, morar com a gente por uns tempos, meu filho. Eu tava precisando mesmo. E essa volta do André pra casa do pai dele Talvez tenha sido em um bom momento Ele está em clima de romance com a Luísa É bem provável que isso acabe Aproximando ainda mais os dois Nem acredito Hoje de tanto tempo Ter o meu filho novamente Morando comigo Eu também estou muito feliz pai De verdade Dolores e isso? Dolores está com o palmo de língua pra fora Teteia Tenho uma notícia maravilhosa pra te dar Notícia, gregão O André vai morar com a gente aqui Jura? Bem-vindo, André Obrigado Vai ser por um período curto, Marlene Eu estava falando exatamente isso pro meu pai Porque depois da morte do Danilo Ficou difícil continuar morando naquele apartamento Eu entendo, André Não vai ser incômodo nenhum O André está morando aqui em casa Jura? Que ótimo! Você pode fazer aquela horinha extra pra mim? Quero oferecer um jantar especialíssimo aqui hoje Pode contar comigo, dona Marlene Ai, que bom! Eu senti que a Marlene não curtiu muito essa mudança do André não, viu? O motivo? Não sei Talvez porque o André já seja um homem formado E voltar pra casa do pai depois de velho Velho, entre aspas, né? André? Tá tudo bem por aqui? Luiz, já tenho uma notícia boa pra você O André veio ficar um tempo conosco Morando? É isso aí, morando Nossa Surpresa Mas essa é só a primeira surpresa da noite Porque logo mais temos a segunda O que é amor O que é amar Cá, Josi, me conta Que surpresa é essa Que minha mãe tá mandando pro jantar? Sei não Ela só me pediu pra colocar mais um prato na mesa E você, gostou? Que o André vem morar agora aqui com a gente? Mas, Josi, não sei Eu acho que vai ser bom Gente, esse é o Pedro Henrique É a surpresa Pedro Henrique é herdeiro da cadeia de supermercados Gôndola Dourada Esta é a Luísa Pedro, minha filha que eu te falei Olá, Luísa, tudo bem? Você ainda é mais bonita pessoalmente E eu aqui achando que a Marlene tinha desencanado Dessa coisa de arrumar um milionário para a Luísa Mas, pelo visto, não Ela continua nessa saga e... E, assim, a Luísa que lute, infelizmente Detalhe que a Marlene é incutida com um herdeiro de supermercado, né? Tem que ser um herdeiro de supermercado A pessoa prefere o molho do lado ou em cima? Você é cozinheira? Sou assim A melhor maneira que você julgar Como tanto faz Como te falei, andei passando por uns momentos difíceis Financeiramente? É vida pessoal mesmo Quer dizer que a Luísa e o André são irmãos? Praticamente Olha, mas é um amor esses dois Uma coisa assim fraternal, de irmão mesmo, sabe? Você era namoradinha da escola? Era assim, ó Sardentinha Linda como você Pedro Henrique, obrigada Se é que isso foi um elogio Claro que foi E esse Pedro Henrique, pra mim, não tá com nada, viu, gente? Achei ele meio bobão Prefiro o André, sem sombras de dúvidas Quer dizer que você trabalha como fotógrafo? Isso Ah, então você tem seu próprio estúdio Eu sou frila Ah, frila Prefiro tocar redes de mercados do meu pai O jantar tava excelente E a noite, maravilhosa Gente, esse menino é tudo de bom Lindo, rico Vou te falar, viu Arrasou Partidão Sou muito mais o André Esse viu Luísa da Josi Me quebrou, viu, gente? A Josi, ela sabe das coisas Na verdade, todos nós somos muito mais o André Tchau, criança Tchau, bom dia Tchau, tchau Bom dia O que foi aquilo ontem? O quê? Pedro Henrique, o herdeiro Foi nada Achei ele até chato, pra te falar a verdade Eu acho que a gente tem que assumir pros nossos pais o que tá acontecendo aqui Assumir o nosso romance Minha mãe, ela nunca ia gostar do que tá acontecendo também Não tem romance nenhum, tá, André? Tem muito mais que romance Não faz isso, tá? Eu tô fingindo, Luísa André chegou na hora certa pra dar sua opinião aqui sobre um assunto Ah, é? Opinião sobre o quê? O que que você achou do zilha da góndola? Põe um pouco de juízo na cabeça dessa sua irmã aí Peraí, a Luísa não é minha irmã É como se fosse, olha O que eu posso falar pra Luísa é que ela tem que abrir os olhos pro amor Ele pode estar bem perto dela Isso mesmo, André Perto e inclusive morando na mesma casa Mas aparentemente a Luísa está naquela fase de negação Negação e medo também da mãe dela, da reação da mãe dela Ainda bem que você veio O que que você quer? Conversar, Luísa Tem que assumir o que a gente sente, o que tá rolando com a gente pros nossos pais De jeito nenhum, tá, André? Já falei que eu não quero isso? Quer? É pra ver nos teus olhos, Luísa O jeito como você olha pra mim Daqui a pouco vão começar a perceber Nossa, André, obrigada pela dica, tá? Vou me policiar a partir de agora Você tá na minha Você é muito convencido também, tá? Eu não tô na sua nada Então vamos fazer o seguinte? Vai ser a primeira dama da góndola dourada, vai? Eu acho que você e aquele banana, aquele mala Vocês estão tudo a ver, cara A partir de agora eu vou dar uma maior força Bom dia, tem gente que dormiu bem hoje, hein? Você acredita que eu passei a noite inteira acordada por causa de uma besteira? Você deve ter sonhado que tava remando a góndola dourada e teve indigestão Você tá preocupado comigo por quê? O que que você tem a ver com isso? Preocupado? Com você, Luísa? O que que é isso, gente? Tão se estranhando por quê? Ah, coisa de irmãos, a dona Marlene Brigam, brigam, mas se amam, né? Né, Luísa? Cara, essa Josi é demais Eu amo muito ela, né, Luísa? Viu, Luísa? Bora, Luísa? Tadinha, né? Poxa, nem fala Eu sou inocente Inocente, mas brava Ora, para, tá? Luísa, eu tô com saudade de você Vai dizer que você não tá também André, desculpa, tá? Eu vou pro meu quarto E vai me dizer que esse climão todo aí é por causa da Dolores? Claro que é, né, Josi? Porque mais seria Será que você faria aquele sanduíche de pão com ovo? Já trapo, tá? Josi, não precisa ter pressa, não Tá Ela tá percebendo André, eu tenho uma proposta pra te fazer Que proposta? Vamos assumir? Claro que não, né, André? Você tá maluco? Não É sobre a Dolores, tá? Eu acho que a polícia não vai dar a mínima pra esse caso A Dolores é a cachorrinha da Marlene A cachorrinha da família E umas mulheres próximas à Marlene Sequestraram a Dolores No intuito de pedir resgate De extorquir a Marlene de alguma forma Tchau, gente Tchau Tchau Que isso, cara, que absurdo Eu tô com pena do meu pai Eu quero ir na pastelaria ainda hoje Eu quero averiguar essa história toda Se eu não for comigo, eu vou sozinho Não, eu vou com você, mas Antes você me dá um beijo André, não Você é minha mãe, chega Não, não Você não quer fazer um justiço? Hã? Oi, gente Mãe Que caras são essas? Vocês tão estranhos É impressão sua A gente tava aqui Falando Da Dolores, mãe Muita falta, né, Marlene? Muita, André Muita falta Não tem nada aí Além do que a gente já saiba, né? É É melhor você tentar com a Violeta mesmo Outro dia Agora eu vou dormir Antes você me dá só um beijo Começa não, tá? É sério, Lisa Beijo de irmão Que não gostou, né? Sabia que você ia fazer isso Ah, você sabia Deixou e gostou Você me enganou Como uma contínia minha, Luísa Você vai ficar até quando com esse mamamá? Cara, vem Vamos pro meu quarto Entende Eu não quero, Luísa Luísa, para Que saco isso, cara Parece que vai dar valor Só quando perder o que tem A gente não tem nada A gente acha que eu vou dormir Boa noite Saco É, não estou entendendo a Luísa Diz que não quer Mas toda vez que é beijada Bela André Se derrete toda Corresponde aos beijos Bora, Luísa Se decide, Luísa Finalmente achei o pretendente certo Para a Luísa Não acredito de novo Essa história, mãe Dessa vez a coisa Deslancha, Luísa Ah, é? Por quê? Ele é herdeiro De uma cadeia De tacadões de carne Falou que na mansão Ele tem uma coleção Belíssima Lindíssima De quadros Quantas vezes eu já te pedi Para você não falar mansão É muito cafona Ih, garota Deixa de ser chata Ele está interessadíssimo Em levar você na mansão Para apresentar A coleção valiosíssima De quadros dele Está indo de mal a pior, né? Casamento arranjado É isso? Ele é bonito, é? A gente parou Tá? Eu não quero saber de ninguém Eu não vou a lugar nenhum Ouviu? Que história é essa, André? De você proibir a Luísa De ir na mansão do pretendente O que é que você tem com isso, hein? Gente, vamos parar com isso Marlene, eu não sou irmão da Luísa Mas agora que eu estou morando Nesse apartamento Todos os assuntos da família Me interessam Eu não vou ficar aqui ouvindo Você empurrar a Luísa Para cima de qualquer um herdeiro rico Você não tem nada a ver com isso Se a Luísa for encontrar esse cara Eu vou sair do país O quê? Eu ouvi direito, meu filho Eu recebi um convite Uma proposta de trabalho Para ficar dois anos na Europa Mas eu nem pensei em aceitar Eu não queria viajar agora Porque eu estou apaixonado Por uma mulher aqui no Rio E eu não queria sair daqui agora E o André ficou pistolado, né? Chegou a um pico de estresse Com esse assunto de marido rico Milionário Herdeiro disso Herdeiro de não sei o quê Será que ele vai ter coragem De revelar a identidade dessa mulher Que supostamente ele está apaixonado? Por que que essa sua paixão Por essa mulher Tem a ver com a Luísa? Porque é a Luísa É a Luísa, mulher Porque eu estou apaixonado Aquilo que você falou lá na mesa É verdade? É, pai Cala a boca, André Como é que você tem coragem De fazer isso comigo? Você não tinha esse direito Luísa, minha filha Luísa Eu amo a Luísa, gente Eu amo a sua filha Você está com raiva de mim? Você não poderia ser O herdeiro mais perfeito Eu adorei O preço é maravilhosa, rapaz E a reação quanto da Marlene Quanto da Luísa Foram totalmente inesperadas Para mim Primeiro que Eu nunca achei que a Marlene Iria aceitar o romance dos dois E a Luísa Eu nunca imaginei Que ela teria esse ataque Nessa Ficaria furiosa dessa forma Para mim era isso que ela queria Mas tinha medo da mãe Medo da reação da Marlene Olha, está desligado o celular Olha, eu vou te falar Eu achei muito exagerado Eu achei um faniquito isso da Luísa Essa menina não toma jeito Viu? Que menino temperamental O que foi que você está chorando? O que você está chorando? Eu liguei o André Tá, ele falou tudo para minha mãe Ele falou que me ama Agora eu não sei o que fazer Eu estou com vontade de sumir Ai, mas como é que sua mãe reagiu? Eu não via Eu não via Eu saí correndo Nem olhei para trás Está decepcionada comigo? Imagina Eu sabia desse rolo desde o início Eu só acho Que você deveria ter tido um pouco mais de calma Eu acho melhor dar o fora desse apartamento Então, fora? Para quê? Você tem que esfriar a tua cabeça E conversar com a Luísa Isso sim Tá? Não deixa essa garota escapar, meu filho Oi, André Entra? Com licença E aí? E aí? Ah, meu Deus, minha filha Vem cá Foi a mamãe que estava preocupada Minha bonequinha ruiva Eu sei que eu me precipitei Eu devia ter falado com a Luísa Antes de revelar para todo mundo o nosso lance Mas... O que você acha, Lucas? A Luísa é bem esquentada, né? Tem que respeitar, né? Enfim, não acha nada Como sempre Um chá térrimo Esse Lucas é muito chato Misericórdia Inclusive, dos últimos caras Que tiveram na vida da Luísa Eu acho que eu sou um dos mais respeitosos Se você está dizendo isso, né? Vamos ter que voltar a morar junto Ah! Você pode voltar, André Quando você quiser A casa é sua A gente se envolveu E eu fiquei com medo Do que você ia achar Fiquei preocupada Eu não vou me opor a isso, não, Luísa Eu ainda estou muito chateada com o André Ele não podia ter feito isso Cadê ele? O André Saiu Você tem certeza, meu filho? Tenho, pai Não dá para ficar aqui André Eu não vi você chegar Você dormiu fora? Dormi Eu estou voltando A morar com a Catarina Como é que é? Depois da última cena Não teve mais nenhum tipo de diálogo entre os dois O André foi morar assim com a Catarina E seguiremos daqui Gente, e a Luísa, hein? Ela continua arredia, né? Ela saiu Consegui convencer ela de procurar o André Eu acho que ela foi lá atrás dele Ai, que ótimo! Tomara que eles entendam Oi Oi Entra Pode falar, Luísa Eu errei Eu não devia ter feito isso com você Eu não devia ter fugido Quando você falou para minha mãe do nosso rolo Errei Peraí Eu não falei de rolo nenhum Eu falei que eu te amo, Luísa E era verdade? É verdade, Luísa Eu só não entendo Por que você evitou tanto, Luísa? André, desculpa Eu sou impulsiva Eu sou chata Eu sou insegura Eu sou mimada até Eu te amo exatamente assim Fica assim Tá tudo bem, então? Tá faltando uma coisa pra ficar perfeito É maravilhoso Me sinto feliz Só você tem um medo Ah, finalmente Viu, Luísa? Viu? Se você não corre Acaba perdendo Comparado ao relacionamento dela com o Lucas O que ela tem com o André É mil vezes melhor, gente Nem Na verdade não tem nem comparação Não sei, tô te achando mais gostosa ainda Ah, é? Lucas, a Caterina não tá em casa Quer dizer que vocês dois... É, Lucas, a gente... A gente voltou A gente tá muito feliz, tá? Parabéns Nossa, quanta gente Surpresa ter você aqui em casa, Luísa Eu vim resgatar o meu amor Acho que a gente pode ficar numa boa, né? Claro Eu torço muito pela felicidade de vocês dois A gente já tá feliz, ó Ah, eles estão voltando Eu queria buscar a Luísa no aeroporto Mas ela não quis Meu medo é que eles não tenham vindo a Aragão Vai que eles resolveram morar de vez na Europa Eles estão voltando Como você vai com o senhor, cara? André! Olha como ela passou a estomar Eu sabia que ia... Bom, demos um salto aqui de dois anos E, aparentemente, a Luísa seguiu o André Naquela oportunidade de trabalho que ele havia recebido na Europa, né? Lá eles começaram a trabalhar juntos Misturando arte com a fotografia Faziam exposições, coisas assim Vocês não podem ficar tanto tempo longe da gente assim Tá certo, pai Nunca mais vocês vão morar fora Eu até te entendo Mas a gente tá bombando no exterior, né, mamão? A gente vai ter uma agenda cheia esse ano Muito bom Porque agora a gente tá junto no trabalho e no amor Ai, que lindo Mas a pergunta que eu não quero calar Quando é que vocês vão ter filhos? Eu quero ter filhos esse ano Eu não quero ter um só, não Eu quero ter muitos, muitos, muitos Então, minha filha, quando é que você vai engravidar, hein? Nunca O quê? Eu quero adotar um monte de crianças, né, meu amor? É Não concordo nem pensar Eu quero um neto de verdade e sangue do meu sangue O que é isso, mãe? Mas vai ser de verdade Só porque é adotado não é de verdade Que absurdo isso que você falou Se eles querem isso, a gente tem que respeitar Vai ser muito bom pra criança E aposto muito bom pra gente também, mãe Não é a mesma coisa Eu quero um legítimo herdeiro Que já venha com a caixa registradora do DNA Que nojo, só pensa em dinheiro Dá licença Tira essa ideia de jerico da cabeça dessa menina A ideia é nossa, Marlene Vou falar com a Luísa Olha isso, Aragão Olha isso, Josefina E a Marlene não mudou nada, né, gente No quesito ali de querer controlar a vida da Luísa Aqui ela foi totalmente preconceituosa, invasiva Não tinha necessidade alguma de falar dessa forma Se a vontade do casal não tem que ficar se intrometendo Quer dizer que a Catarina virou apresentadora de programa de TV, é isso? Cara, e ela tá amando Sério, se não fosse esse emprego aí Ia ser bem difícil eu sustentar essa casa aqui Só com as minhas aulas particulares E esses dois anos na Europa foram incríveis, né, mamão? É, a gente tá preparando uma exposição aqui no Rio também Eu vi umas fotos na internet Eu tô louco pra ver ao vivo Escuta, minha mãe te mandou um beijo Sério? Como é que ela tá? Falou que ela só faltou dar um pulo no teto de tanta irritação Quando descobriu que a gente tava afim de adotar uma criança Vocês vão adotar uma criança? Mas que máximo isso? Ai, Josefina, eu tô desesperada com essa história Do ramo dos supermercados, a gente passa para o ramo dos orfanatos A Luísa e o André vão fazer bem pra várias criancinhas A Luísa poderia ter pelo menos um filho legítimo Eles podem mudar de ideia A Luísa, de repente, engravida Deus queira, Josefina, Deus queira A Josefina era a Marcelona Garanhona Mas nós estamos lá fazendo o nosso sucesso Pois é Vocês não ficaram chateados com ela porque ela escondeu isso? É, não, imagina E também o que a Josefina faz da porta pra fora não nos diz respeito, não é verdade? E vocês? O que é que tem, mãe? Netinhos Nós queremos netinhos biológicos, né, Dolores? Mamãe, eu já te falei que a gente não quer A gente quer adotar Qual é o problema? Não é, mamã? Ela continua batendo na mesma tecla, né No caso do que é a Marlene A Luísa até então está super paciente Calma, tranquila Vamos ver até quando, né Porque o temperamento da Luísa é bem explosivo Eu não aceito, Luísa Mas isso é o que eu quero, mãe Eu prefiro adotar do que gerar uma criança Mas isso é um absurdo, Luísa Você tá me dizendo que você não quer passar seu genes ruiva pra um bebê Mas você não tem que aceitar nada Cada um tem suas particularidades, pelo amor de Deus Todo mundo merece respeito Será que você não consegue entender isso? Não, porque a vida não é sua A sua vida é a nossa vida E a gente tem que decidir isso de vontade Olha só, mãe, desculpa Mas você tá enganada Porque eu já marquei um horário no orfanato Eu vou lá amanhã pra ver se eu encontro uma criança pra adotar E você não vai me pedir Luísa! Estou esperando no orfanato, tá? Não posso atrasar, não Eu não concordo, Luísa Não admito essa ideia maluca De adotar uma criança que eu nem sei de quem Que isso, pai? Pai, faz alguma coisa, vai Não pode ser assim, não pode Deixa as crianças em paz Olha só, mãe, eu sou adulta Viajada Casada E dona da minha própria barriga Tá? Agora, se você quer um neném Engravida você Vambora, amor Poxa, gangão Ela falou Depois de tudo que eu passei Depois da minha gravidez psicológica Vem cá, meu Luísa É aquela coisa, né, gente Quem fala o que quer Acaba também escutando o que não quer E o que me impressiona mais nessa história É a paciência do Aragão, gente Nossa, ele é um homem muito tranquilo Muito zen Ele é o apaziguador de tudo Oi, gente Oi, filha Oi, mãe Oi, filha, olha Eu sei que eu peguei pesado com você Mas você me perdoa? Até que enfim Um pouquinho de juízo nessa cabeça Quer dizer então que você não vai mais criar caso? Não, não vou mais criar caso Felizmente Como é que foi lá? A gente conheceu um menininho maravilhoso Pai Ele é muito lindo, pai E aí a gente acha que encontrou A gente quer adotar ele Que bom, minha filha Olha, eu fico muito feliz, viu Se é isso que você quer É isso que eu quero também Que alívio Seita Pega a sua foto na boca Pega a sua foto na boca Bom, vai parar de falar Mas no fundo acredito eu Que ela continua não aceitando A escolha da Luísa E novela Tá ok Porque é novela, né Mas na vida real Só quem passa por isso Pela não aceitação De ter filhos adotivos Sabe como é mais complicado Exame de que que você fez, mãe? Rotina, meu amor Você sabe como é que eu sou Com a minha saúde Você acha que vai demorar muito? Eu tô louca pra te levar Naquela exposição Você acha que eu vou gostar? Senhora Marlene Aragão? Pois não A senhora pode me acompanhar Por gentileza? Eu gostaria de trocar Uma palavrinha sobre os seus exames Tudo bem com a minha mãe, doutor? Eu tenho uma notícia Pra lidar Notícia ruim? Preocupante Olha, eu sou forte, tá? E notícia ruim Tem que dar de uma vez só, doutor O que que tá acontecendo, doutor? A sua mãe Ela tá grávida Essa notícia é incrível Isso é maravilhoso Mas é uma gravidez de risco Eu sei que a ficha Não deve ter caído ainda Mas você não queria ter um filho do Aragão? Isso é muito bom, mãe Você quer dizer que eu vou ser mãe de novo? Exatamente isso Devido ao seu histórico E a sua idade Eu diria que... Vou parar, hein? Eu, hein? Que médico é esse? Que histórico é esse? Que idade é? Meu moço linda, jovem, belíssima Não tem histórico nenhum Sou rica! Adoro! O Aragão na novela, gente Ele tem 90 anos Então, tipo O véio é muito fértil E a Marlene também, né? Porque ela deve ter Mais de 40 Com certeza 90 anos, hein, Gangão? Quem diria? Tô inteirão ainda, né? Eu ainda vou ensinar muita coisa Pra esse Gangãozinho Que vem vindo aqui Claro que vai, meu amor Deixa sua irmã e pai Tá preparado pra correr atrás Do Gangão Júnior, hein? Muito prazer, meu filho Eu vou correr atrás dele Da mesma maneira que eu corri Atrás de você A sua casa é o maior astral Adorei! André, esse é o caçula? Esse aqui Na verdade foi o que a gente Adotou primeiro Depois vieram os mais velhos E quais são os nomes Dos seus netinhos? Era o Anã O Ajuricaba E esse daqui é o Araguacinho Que novezinhos estranhos Não De Araguacinho Não, não, desculpa Mas eu achei bárbaro Mas é que a minha mãe Prefere Genival do Aragão Júnior Não é mal também É um bom nome Finalizando mais uma história Aqui no canal Espero muito que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra você não perder Nenhuma história Que eu trago por aqui É isso Um grande beijo E até o próximo vídeo